Como resultado de um estudo intitulado de la connaissance virginale, sobre conhecimento virginal, publicado na revista connaissance de religion, conhecimento das religiões, recebemos muitos pedidos para esclarecer determinadas questões a respeito das vias de realização espiritual que se apoiam na natureza feminina. Não é possível estabelecer uma separação absoluta entre o homem e a mulher que diz respeito às finalidades últimas da vida humana e aos meios de se chegar a elas, porque na ressurreição não se toma nem esposa nem marido. Mateus 22,30. No entanto, é verdade que a tradição propõe diferentes modos, diferentes meios para se chegar a essas finalidades últimas da vida humana derivados das capacidades específicas de cada sexo, posto que a determinação sexual não é uma pura contingência acidental, mas implica atitudes diferentes ante a vida. É assim que a tradição cristã, por exemplo, propõe que a mulher siga a via de Maria e o homem a de Jesus. Esse é o texto de introdução de Gerard de Sorval, Sorval, no livro A Iniciação Feminina ao Feminino e pelo Feminino, de Américo Sombra. Vamos ouvir agora, nas palavras do Américo, o que podemos entender por tradição. Tradição. Sorval utiliza a palavra tradição com maiúscula para referir-se à sabedoria perene ou à filosofia perene, ou seja, aos princípios e conceitos fundamentais que respondem de maneira precisa às grandes perguntas sobre a origem, à natureza e à finalidade da vida humana. Esse conjunto de conhecimentos é chamado, originalmente, de tradição primordial. Tradição primeva, ou simplesmente tradição com T maiúsculo. E ao longo da história humana sobre o planeta Terra, esses conhecimentos, que permaneceram sempre os mesmos, ganharam roupagens, nomes e formas distintas sobre as quais foram transmitidos no interior das mais diversas culturas como diferentes tradições de sabedoria, como diferentes afluentes que brotaram e fluíram como uma sabedoria perene dessa fonte primeira, que é a tradição primordial. Dentre os muitos e belos afluentes que ainda fluem a partir dessa mesma fonte com suas águas cristalinas na superfície do nosso planeta, podemos citar a cabala judaica, o hermetismo, o sufismo, o neoplatonismo, a mística cristã, as tradições ancestrais, ou indígenas, das Américas, como a Tupi, a Guarani, a Chavante, a Krem, a Pataxó, a Quechua, a Rope, a Pueblo, a Cró, a Navajo, a Siú, a Inca, a Inuit, a Aleut, a Cri. Também as tradições ancestrais africanas, como a Yorubá, a Ischira, a Bantu, a Dogon, a Ific, a Edo, a Bantu. Também o Budismo, especialmente as tradições Mahayana e Tantrayana, ou Vajrayana. Também o Hinduísmo, o Taoísmo, o Shintoísmo. Todos esses são afluentes da tradição primordial que ainda fluem a partir dessa mesma fonte de maneira cristalina sobre o planeta Terra. São fontes da sabedoria perene de cujas águas podemos beber. Então, é palaçó como a Bantu, a Sabeza, a Bantu. Amém. Amém.